Como eu havia prometido, vou tocar aqui o Lá, nota de referência para ajudar vocês aí na busca da primeira corda, que é o Lá. Então, você tenta deixar próximo a isso na cravelha, dar aquela pressionada na cravelha que eu falei para travar, e depois no micro afinador. Tá? Vamos lá. Corda Mi Corda Ré Corda Sol Música 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 Música